Como é que uma mãe com uma criança deficiente? Ponto e virgulou uma mãe com uma criança portadora de algum tipo de deficiência serviu de mote à reflexão que o padre Ricardo Esteves partilhou durante a manhã desta quinta-feira, na rede social Instagram. Ponto e virgula já pensaste nisto? Uma mãe com uma criança deficiente, como pode aguentar? Porquê? Se essa mulher é tão alegre, exatamente por isso. Como poderia Deus dar a uma criança ou uma mãe que não sabe o valor de um sorriso? Seria cruel. Mas será que essa mãe vai ter paciência? Deus não quer que essa mãe tenha muita paciência, lê-se no início da publicação. Ponto e virgula porque se assim for, essa mãe vai afogar-se no mar do desânimo e desespero. E ficará apenas absorvida pela dor. Ficará sem reação. Logo que o choque e o ressentimento passem. Essa mãe saberá como reconduzir a situação. Essa mãe, que age assim, tem um forte sentimento de independência. E dizes-te, mas essa mãe terá de ensinar a criança a viver no seu mundo e não será fácil. Deus dirá, essa mãe possui o egoísmo no ponto certo, referiu, antes de antecipar mais questões que as pessoas poderão colocar. Ponto e virgula dizes-te, egoísmo? E egoísmo, por acaso, é virtude? Deus diz, se ela não conseguir separar-se da criança de vez em quando. Ela não sobreviverá. A esta mãe, eu a abençoarei com uma criança dita menos perfeita. Ela ainda não sabe, mas esta mãe será ainda mais invejada, porque ela nunca permitirá uma palavra não dita. Nunca considerará um passo do seu filho como uma coisa comum. Quando o seu filho disser mãe pela primeira vez. Ela pressentirá que está a presenciar um milagre, afirmou. Ponto e vírgula quando esta mãe descrever um pôr do sol para o seu filho cego, ela verá como poucas já conseguiram ver a obra de Deus. Essa mãe irá ver melhor do que ninguém coisas como a ignorância, a crueldade, o preconceito. Mas eu irei ajudá-la a superar tudo. Eu até podia perguntar a Deus quem será o anjo da guarda dela. Mas Deus iria responder a estas mães. Dá-lhes um espelho. É o suficiente, explicou o padre Ricardo Esteves. Ponto e vírgula quero dizer-vos como são especiais as mães que recebem um filho deficiente. Benditas sejam elas. Que possam saber que jamais estão sós. Sabes, no fundo, todos nós, de uma forma ou de outra, somos deficientes. Cada um de nós com os seus problemas. Dificuldades. Mas o maior deficiente é aquele que nunca saberá descobrir o amor e doá-lo ao outro. Um dia muito feliz para todos com Deus no coração, concluiu.